Trabalho no Sebrae há 22 anos e há 8 nós estamos na frente dessa oficina Sebrae de empreendedorismo. Como já foi dito pela nossa coordenadora pedagógica, Adriana Pinho, a metodologia foi feita aqui em Rio Branco, toda ela. Então nós estamos tentando nacionalizar e como piloto foi essa oficina que foi escolhida aqui em Brasileiro. Para você ter uma ideia, eu quero mostrar para ti como houve uma mobilização com 283 inscrições. Mais um dia 15 só participaram 120. Hoje, concluindo e recebendo já o certificado, como você pode ver, apenas 102. Afinal, que em Brasileia tem 102 empreendedores que querem continuar o seu negócio, o seu desafio de dentro da oficina. E eles, nesses dois dias e meio, houve o faturamento do empreendimento dele no valor de R$ 923,63. Isso é muito importante, porque se você for pensar em três dias, você faturar esse valor, é sinal que eles podem, no final de 30 dias, quanto é que eles vão ganhar. Então o Sebrae aqui de Brasileia, a unidade de Brasileia, representada pelo Jorge Saad, está dando uma força para esse público, estão capacitando. Agora não para por aqui não, eles têm que buscar essa capacitação, ir lá na unidade, procurar saber quais são os custos que estão tendo, porque o Rio Branco está mandando os custos para cá. Vai depender de cada um deles, querer ou não, crescer no seu empreendimento. Esse barulho que você está ouvindo é porque eles estão felizes, porque estão recebendo cada um o seu certificado. É realmente muito importante esse momento, a gente já vinha esperando há bastante tempo que o Sebrae trouxesse essa oficina chamada OZI aqui para o município de Brasileia, e com a vinda do escritório para cá tudo ficou mais fácil, e graças a Deus a população de Brasileia está sendo contemplada com a semana de curso sobre empreendedorismo. Em nome da turma da facilitadora Cida, venho agradecer pela oficina Sebrae de empreendedorismo, porque tenho certeza que todos os que participaram na nossa turma não vão sair da mesma forma que entraram. Agradeço também pelo Sebrae por ter trago esse aprendizado que nos mostrou que somos capazes de mudar e somos capazes de acompanhar a mudança no mundo dos negócios. Foi muito importante passar por essa experiência, porque após isso a gente sabe que mudar é sair do círculo. Mudar é aprender que a gente pode fazer o melhor. Obrigada. Eu sou Maria, e Maria Uzirene. Estou muito feliz por ter participado de mais um curso do Sebrae, que não é o primeiro. Sempre que tem eu faço questão de fazer, né? Para mim foi a coisa mais importante na minha vida que aconteceu, para a minha empresa. E eu continuo agradecendo por todos que vinham. Vai ser muito bom para nós todos. Quem já é empreendedor e quem pretende ser um empreendedor. Foi ótimo os dias que a gente passou junto com a professora, com a facilitadora do lado. E a turma toda da nossa sala, eu acho que está contente com o que aprendeu, porque a gente conseguiu aprender bastante coisas, coisas que eu já pensava que sabia, mas não sabia. Então, todos vocês, agradeço por esta oportunidade do Sebrae. Boa noite a todos. Meu nome é Paula, sou da turma da professora Cláudia. Quero agradecer ao Sebrae pela oportunidade, porque aqui na nossa região é muito carente de cursos, oportunidade de você estar aprendendo, adquirindo algo mais para a sua vida. Aqui na nossa região é muito carente dessas coisas. E assim, quando tem nem todo mundo faz, não dá muita importância, entendeu? Então, o Sebrae, ele soma na vida da gente. Então, eu quero agradecer a oportunidade. E assim, eu não sou muito de falar, né? A gente tinha uma representante da nossa sala que faltou. A professora me colocou aqui de picão. Então, é só o que eu tenho para falar. Só tenho a agradecer e parabenizar a todos os professores. São todos muito gentis, educados, muito gente boa. Então, é isso. Obrigada a todos e show.